Pessoal, Clayson, canal Conhecendo Rações, lançamento no Mercado Pet, mais um produto aí da Ultra Alimentos no Mercado Pet, tá? Uma ração para gatos castrado, trata-se aí da Ultra Life produzida pela Ultra Alimentos na categoria Prêmio Especial Gato Castrado, sabor peixe e frango, sem corantes e sem aromatizantes artificiais, estamparia muito bonita e a embalagem nota 10, traz válvula de respiração na lateral e é uma embalagem perfeita, tanto para quem vai estocar, quanto aí para quem vai armazenar em casa, usar a embalagem em casa, tá? Vamos começar então pela composição básica de produto, a qualitativa do produto e começa já com proteína. Farinha de vísceras de aves Low Ash, você já sabe aqui no canal que é uma farinha espetacular aí em termos de proteína. Ela tem menos cinza, concentração de cinza aí na sua queima e o nível proteico dela é mais alto, sendo assim o organismo vai absorver melhor. Farinha de carne e ossos de bovino, o que é uma nota aí 5 como fonte de proteína. Gordura de frango, ótimo, óleo de peixe, ótimo, polpa de beterraba, ótimo, para imunidade, para o trânsito intestinal. Semente de linhaça, fonte de ômega, você já sabe, aprendeu aqui no canal. Levedura de cerveja inativada e desidratada, ótimo também para o trânsito intestinal, para imunidade também, você aprendeu aqui no canal também. Milho integral moído, carboidrato, transgênio. Grão de sorbo, vai trazer fibra, vai trazer proteína, quireira de arroz, lígolocelulose, uma fibra fantástica para o trânsito intestinal também. Farelo de trigo, não gosto em rações. Farelo de arroz, sal comum, vamos ver esse sal aí, hidrolisado de fígado de aves e suíno, ótimo, ajuda aí como anti-hipertensivo e ajuda também aí bastante como palatabilizante. E aí começam as vitaminas, começam os minerais, vai trazer biotina para a pele, para o pelo, ótimo. E vai trazer também extrato de uca, para reduzir um pouco aí os odores das fezes. Vai trazer antioxidante sintético aí, ó, BHA e BHT no finalzinho da receita, ótimo. Mas vai trazer aí também concentrado de tocoferóis e extrato de elecrim, para ajudar na conservação. Esses são naturais, vitamina E e extrato de elecrim para ajudar na conservação do produto aí. Ótimo, parabéns aí para ultra alimentos, gostei. Vamos partir para os níveis de garantia do produto, os números do produto, o fechamento dessa receita aqui, ó. Proteína bruta, 32% dessa proteína boa. Extrato etéreo, 10% de gordura, fonte de gordura boa. Tá aqui, ó, gordura de frango, óleo de peixe, muito bom. Matéria fibrosa, 4%, para o gato castrado, ótimo. Poderia variar aí entre 4% e 5%, mas está muito bom. Matéria mineral, 8%, ótimo. L-carnitina vai ajudar aí com os músculos, vai ajudar também na queima da gordura aí, de certa forma. Metionina, ótimo. Lisina, ótimo. Taurina, visão e músculos. Ótimo, já falamos. Tocoferol, já falamos. Alecrim, já falamos, para fazer a parte de conservação natural do produto. E o que já falamos, energia metabolizável, 3.850. Ótimo, muito bom. Uma energia boa para um gato castrado. PH urinário, 6,2 e 6,8. Ótimo para o gato castrado, perfeito, tá? Gostei bastante dos números, gostei do fechamento dela aqui. Gostei da composição básica. Único detalhe da composição básica aqui é o farelo de trigo, que eu não gosto nunca em rações. Mas tirou disso aí, nota 10. Muito bom. Produto prêmio especial com preço bom. Deixa o like, se inscreva no canal caso não for inscrito. Se quiser e puder, compartilhe o vídeo com alguém. Produto novo chegando no mercado aí agora, tá? Caso você não encontre, vá ao seu lojista e pede para ele, olha, mostra o vídeo, fala, eu vi esse produto tal. Compra para mim, ele compra para você aí. Tá joia? Preço, em torno aí mais ou menos de 150 reais, 155 reais, 10 quilos. Então, sendo assim, você já sabe, dependendo de onde você encontrar, 15 reais, 15,50 aí o quilo. O produto vem para brigar na categoria prêmio especial aí com o Golden, vem para brigar com o Special Cat, vem para brigar aí na faixa das prêmios especial. Com preço muito bom, produto muito bom, gostei. Os produtos que vocês veem aqui no canal, nós pagamos por eles, então se você puder deixar o like, ajuda a gente bastante. Particularmente, eu gostei. Já passei o preço, vou te mostrar o grão. Pessoal, lembrando, livre de corante, livre de aromatizante, tá? O cheiro é muito bom, bom mesmo. Grão bem acabado, bem estrosado. Um acabamento muito bom e uma gordura muito boa, que são esses 10% de gordura que ela traz aqui para o gato castrado, fantástico. O grão é assim, ó. Um grãozinho pequeno. Vou te mostrar aqui. O pessoal está reclamando aí que às vezes não dá para ver o grão, tá? Acredito que assim você vai ver melhor o grão. Então tá aí, pessoal. Lançamento no mercado pet. Ultralife. Gato castrado. Eu passei o sabor dela? Passei, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Gato castrado, peixe e frango, tá? Sabor dela. Peixe e frango. Muito obrigado. A gente se vê aí numa próxima aí. Valeu! Tchau!